Depois de vivenciar a realidade dos povos indígenas, com os relatos deles, você percebeu que eles vivem se sentindo ameaçados e o medo os tem levado a amendar o sofrimento nessas comunidades indígenas? O medo agora que está instaurado, a maioria dos territórios que eu visitei já estão demarcados, mas a luta atual que eles estão agora trabalhando é do marco temporal que diz que só as terras que estavam em ação até 1988 na Constituição da República Brasileira, quando a gente fez novamente, é que podem ter os processos homologados e dados à continuidade. Então esse receio é de uma injustiça, de uma falta de olhar e de uma falta de sensibilidade aos povos indígenas e contextualização, porque na Constituição de 88 havia um prazo de cinco anos para que fossem demarcadas todas as áreas indígenas que até então não haviam sido demarcadas, e o que não ocorreu. E até 1988 quem cuidava e representava juridicamente ou entrava com as ações era a própria, primeiro o CSI, a Agência Nacional do Índio, depois que se tornou posteriormente a FUNAI, e a FUNAI era do governo, então muitos territórios que haviam conflitos ou interesses de expansão abrícola não entravam com esse processo de demarcação justamente para que os agricultores, ou quem estava se desenvolvendo lá, ou quem queria fazer especulação imobiliária da região rural, pudesse fazer livremente, e muitos desses povos, como um daqueles guarani no Paraná que eu entrevistei, eles estavam numa área de preservação permanente, numa área de manancial, em Piracuara, na região metropolitana de Pritiba, e não podiam fazer roça, não podiam tirar árvore, não podiam caçar, não podiam fazer nada. Então eles ficam inertes, que foram expulsos do seu território original, e agora não têm mais a possibilidade de viver de forma independente da sociedade. E se eles não conseguem viver de forma independente com sua própria roça, com a criação de animais e com a caça, porque às vezes o território é pequeno, então eles são obrigados a ter que ir atrás do dinheiro para comprar comida, mas eles não tiveram a mesma formação que os não indígenas tiveram para entrar no mercado de trabalho, para aceitar trabalhar 8 horas por dia, como a gente aceita, às vezes a gente aceita trabalhar até 16 horas por dia, como no meu caso, que eu sou empresário, tenho dois empregos, cinco filhos, que a gente acaba se submetendo a isso, mesmo que vá contra a nossa própria saúde, e contra a nossa própria estrutura mental, psíquica, e estrutura de sanidade mental, porque tem assim, do burnout, que é o esgotamento físico e mental, que tem acometido vários profissionais que, por excesso de carga de trabalho, acabam tendo consequências psicológicas, de estresse, todo mundo sabe o que o estresse faz, e também a questão da ansiedade e a depressão, que é uma coisa que também é cometido como uma nova doença na nossa sociedade, não só brasileira, mas no mundo inteiro, mas aqui tem preocupado muito. Na sua opinião, os jornalistas, demais profissionais de imprensa e a grande mídia, deveria ouvir mais os povos indígenas, quem são as lideranças, o que eles sentem no dia a dia e o que eles pensam? Ah, com certeza, com certeza, porque, por exemplo, os pequenos agricultores rurais, eu até vou desenvolver um projeto disso, para que os indígenas possam dar consultoria das pequenas propriedades rurais, de como estruturar o plantio das árvores frutíferas interligado com a criação de animais e interligado com a roça da mandioca, melancia e demais frutas que podem ser comercializadas. Então, na verdade, os indígenas são especialistas em agricultura orgânica e sem veneno. Então, esse tipo de processo, que é o que a gente busca, comer alimentos saudáveis e sem venenos, os índios são os maiores especialistas do planeta nisso, que sobrevivem há mais de 8 mil anos aqui no Brasil desta forma, e de forma saudável, e com indígenas vivendo mais de 100 anos. Então, eles, sim, podem ser os consultores das secretarias de agricultura para a agricultura familiar, já que o método agro silvopastoril que eles desenvolvem, de agrofloresta e de agroecologia, tanto é que eles têm um conceito de casa viva, que você não depende de comprar tijolo, não depende de comprar cimento, nem estrutura metálica, nem telhas para sobreviver, e você tem a sua casa onde pode morar, a gente coar em algumas casas, dependendo da estrutura, duram 40 anos, né? Você, às vezes, refaz o telhado, pode durar 20 anos, e a casa aguenta mais 20. Então, eles têm muito o que contribuir, a gente tem muito o que aprender com eles, tanto na medicina, que a gente podia estar com milhares de medicamentos já no nosso mercado, com base no conhecimento que eles têm, dos pagés, dos anciãos, das mulheres, que utilizam no próprio dia a dia, como remédio para dor de cabeça, remédio para dor de estômago, formas de tratamento, e até a estrutura de sentar, de poder sentar no chão, que ajuda você a sentar e levantar, de comer na esteira, que eles usam muito a esteira, tem as esteiras ritualísticas, é uma coisa maravilhosa, e que ajuda tanto o corpo para ir em funcionamento, quanto você não ficar sedentário. Então, a gente tem, sim, muito o que aprender, eles tinham que ser, sim, contratados como consultores nas diversas áreas, tanto de saúde, como de segurança alimentar, para essa questão da agroecologia, como também para até a estrutura organizacional, social, de cooperativas de agricultores, porque eles têm muito o que ensinar nessa integração entre as famílias, e nessa integração do uso compartilhado da área, mesmo que as pessoas tenham a roça, o uso compartilhado é, por exemplo, das árvores frutíferas. Então, eles fazem isso sem brigas, sem conflitos, e vivendo em harmonia há muitos e muitos anos. Isso eles têm a ensinar. E muito mais, né? Marco Aurélio Jacobi, quero muito lhe agradecer por esta oportunidade de compartilhar com todos que acompanham o canal Marcelo Toller aqui no YouTube. Você compartilhou com a gente o que você vivenciou de perto com os povos indígenas do nosso querido e amado Estado do Tocantins. Quero que fique bem à vontade para as suas considerações finais desse nosso bate-papo. É isso, eu agradeço demais o seu convite, Marcelo. Estamos à disposição. Se vocês estiverem aqui, quem estiver na escuta aí, quiser nos conhecer, saber um pouco mais sobre a cultura, é só entrar em contato conosco, né? É 63-9-815-9796. Se eu for pesquisador, a gente também ajuda, né? Ou se quiser conhecer, também tem uma possibilidade e uma abertura das aldeias para o etno-turismo, que é uma nova modalidade de você conhecer e fazer uma imersão cultural dentro das aldeias. Ainda está sendo estruturado, né? Esse processo, né? Eu sei que na Chapada dos Viadeiros já tem, né? A aldeia interétnica, né? Que faz isso, né? Com os Xabantes, território Xingu, né? E com os outros povos que tem lá, né? Esse território Xingu também abarcou vários povos juntos, que é uma área muito grande, ali no Mato Grosso, e também no Goiás, né? Então, em Goiás. Então, eu agradeço demais a participação. Estamos à disposição aqui. E quem tiver interesse em parcerias, também estamos abertos a parcerias, né? Fazer produção para as outras pessoas, ou até produção própria. Nós temos estúdio aqui e a gente dá um jeito aí de resolver os problemas e trazer solução às questões ainda que estão abertas. Quero muito agradecer a você que acompanhou essa importante entrevista por aqui com Marco Aurélio Jacobi, que é jornalista e diretor do documentário Lendas dos Povos Indígenas do Estado do Tocantins. Espero ter iluminado mentes e corações com este vídeo e, se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam receber essas luzes de conhecimento dos povos indígenas do Tocantins aqui no YouTube e, assim, vamos formando uma geração de amigos. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Tólar. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. um grande abraço para o meu Bofar dia E aí E aí E aí tracked E aí E aí E aí EX Transcrição e Legendas Pedro Negri